Olá a todos! Agora, nesse exercício, a gente vai ver um pouco sobre a derivada da função potência complexa e verificar que tipo de problema a gente recai. Você vai ver que a matemática como um todo, geralmente, é escalonável. À medida que a gente vai aprendendo algumas coisas, as outras são utilizadas. Então, esse exercício acaba revendo, mais uma vez, a parte de logaritmo e a parte de função potência complexa. Você já percebeu que a função potência complexa é definida em função de logaritmo. E o logaritmo complexo tem um jeito peculiar de você se calculá-lo. A gente vai resolver isso aqui, então, agora. Então, a nossa ideia é encontrar a derivada da função z elevado a i e aplicá-la no ponto z₀ igual a 1 mais i em si. Então, basicamente, a gente tem uma regra de derivação que já permite... Aqui você não vai ter problema, né? Porque quando a derivada em relação a z da função zi é igual a i vezes z elevado a i menos 1. Então, essa expressão que está aqui vai indicar justamente qual é a derivada dessa função em si, né? Que foi a derivada que a gente viu lá na aula teórica, né? Só que a nossa ideia aqui é ver essa derivada aplicada no ponto. Então, eu preciso substituir, né? Porque eu não quero só essa derivada de z elevado a i em relação a z. Eu quero isso aplicado no ponto z₀ igual a 1 mais i. O que é aplicar no ponto, basicamente? É substituir o valor de z por i mais i. Então, vai ficar assim, ó. i vezes, no lugar de z, 1 mais i elevado a i menos 1. Essa aqui é a solução no primeiro momento, né? Mas, como a gente está comentando sobre a função potência complexa, eu não vou deixar o resultado em função de potência de números complexos. Eu vou trabalhar um pouquinho mais com essa equação para a gente ver como que é a álgebra até dos números complexos em si, né? Então, isso aqui fica assim, ó. i vezes 1 mais i. Eu posso separar isso aqui, ó. Elevado a i vezes 1 mais i elevado a menos 1. Porque aqui a potência de mesma base, você soma, volta a ser aquela expressão que a gente tinha antes, né? De forma que, ó, 1 mais i elevado a uma potência real, você não vai ter problema, né? Isso aqui você inverte. Então, fica i que divide 1 mais i. Veja que é esse termo com esse termo aqui, obteve aquele. Vezes 1 mais i elevado a i. Perceba? Então, basicamente, o que a gente viu é que a derivada aplicada no ponto recaiu num caso que envolve potências complexas em si, né? Então, vamos fazer a potência complexa desse número, só calcular isso aqui, né? Então, para a gente resolver, lembre-se, né? Como? Como que é essa potência aqui? 1 mais i elevado a um número complexo, né? Você deve lembrar que, basicamente, a gente tem uma expressão. Vou colocar ela aqui no cantinho, né? Um número complexo z elevado a uma potência complexa, ele é dado por e elevado a alfa vezes ln de z, né? Então, é essa expressão que define uma função potência complexa em si, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai substituir ali, ó. A gente vai obter 1 mais i elevado a i. Veja que o z é 1 mais i. O alfa é i, né? Então, você vai obter e elevado a i vezes ln de z, que é 1 mais i. Então, é só substituir. O que eu preciso fazer? Resolver o ln de 1 mais i. Vamos fazer isso, então. Veja só, só uma curiosidade antes da gente avançar. Tem gente que costuma tentar separar isso aqui, né? Porque você tem uma multiplicação em potência, aí você escreve e elevado a i vezes e elevado a ln. E aí tenta simplificar, né? E com ln e simplifica. Toma cuidado que você não pode fazer esse tipo de operação nos números complexos. Tem várias operações nos números complexos que você não pode sair realizando, né? Essa é uma delas. Por que você não pode aplicar? Por mais que o logaritmo seja definido como a função inversa da exponencial, nos números complexos o logaritmo nem é uma função, lembra? Ela é uma função multivalente. Então, você não pode simplesmente cortar logaritmo exponencial e seguir em frente, né? Então, toma cuidado nesses casos, assim. Porque você poderia pensar uma simplificação aqui, mas isso ia acabar estragando tudo, né? Inclusive, tem várias propriedades, e teve uma pergunta bem interessante no fórum sobre isso. Tem várias propriedades que você não pode fazer nos números complexos. Deixa eu adiantar aqui, porque isso vale até a pena a gente comentar antes de calcular o logaritmo, né? Quando você faz raiz, por exemplo, de menos 1 vezes raiz de menos 1, você não pode fazer isso aqui, ó, raiz de menos 1 vezes menos 1. Basicamente porque essa propriedade, ela só vale no conjunto dos números reais. De forma que isso aqui não é raiz de 1, que é 1, né? Até porque isso aqui é i, isso aqui é i, e que dá i quadrado. i quadrado é menos 1, né? Então, a gente chegou numa aberração em si. Inclusive, essa questão está ali nas tutorias em si. Caso você acesse, vale a pena você dar uma olhadinha, porque a gente tem construído uma discussão bem grande sobre como chegar nesse resultado em si. Mas foi só um parênteses. Então, se você viu essa parte do vídeo, assim, no meio das aulas de exercício, vou saber que você está acompanhando os vídeos, e mais ainda, vou saber que talvez você se interesse em entender por que essa propriedade não vale nos números complexos. Vou chamar isso aqui de um easter egg, aqui, da disciplina de tópico de análise complexa para você. Bem, vamos, continuando em si, o que a gente está fazendo? É separando ln de 1 mais i, né? Então, vamos lá separar esse valor em si. Eu preciso encontrar o módulo, né? Então, para z igual a 1 mais i, a gente já fez isso várias vezes, já vou pôr aqui meio direto. O módulo de z é raiz de 2. O argumento de z, como ele está no primeiro quadrante, ele é π sobre 2, mais seus múltiplos 2kπ. Então, vamos ver como que a gente obteve esse resultado que a gente está tratando aqui. Ficou i sobre 1 mais i, multiplicado por 1 mais i elevado a i. Isso dá e, i vezes ln de 1 mais i, né? Ou seja, isso aqui é i sobre 1 mais i, vezes e elevado a i. E o ln a gente vai substituir pela expressão do ln, que fica log na base e do módulo de z, mais i, vezes argumento, que é o π sobre 2, mais 2kπ. Veja que a função exponencial aqui fica com um valor bem grande em si, né? Por isso que, às vezes, a gente usa uma anotação diferente. Você vai conferir isso nos exercícios em si, alguns que estão lá. Às vezes, a gente escreve e elevado a x, mas, às vezes, a gente escreve uma expressão um pouquinho diferente, como se fosse uma função exponencial de x em si, para simplificar o fato que, às vezes, a parte de potência aqui do exponencial fica com muitas grandezas em si. Então, agora a gente fala um pouquinho sobre funções de potências complexas. Deixei aqui uma dica para você conferir lá no fórum algumas coisas que a gente tem deixado para você. Então, bons estudos e até breve!